O desconforto da minha perna, se eu observa, se eu não ficava em pé dez minutos, eu tinha que sentar com a perna cansada. Em quatro dias eu estava tomando a sucupira e a cavalinha. Daniel, eu andei um quilômetro e meio que eu não percebi. Que coisa boa, que coisa boa. E não senti nada. Eu estava com um desconforto no quadril, um grande quadril, no joelho. Aí eu fui na médica, ela me passou uma enceometria. Aí eu fiz. Isso quer dizer que a estopenia já estava no joelho, descendo. Por isso que ficava um desconforto e uma quentura na perna. Sim. Aí, enquanto eu esperava o resultado, quando é de repente me aparece, fiquei moca, assim, ó. Meus dois ouvidos tampou, pare, não sabe quando você desce de um avião que fica com aquelas turbinas? Meu filho, para dormir de noite. Aí eu digo, o que é isso? E eu ia, de noite era agonia. Eu dava, graças a Deus, que eu não me ensinuia. Eu digo, mas o que é que eu vou fazer da vida? E eu tomando duas tinturas para... Não, três. Estava tomando três tinturas para esse desconforto da minha perna. Aí eu digo, eu vou modificar. Eu vou trocar esse medicamento. Vou tirar dois e vou deixar só... Vou botar só um. Aí eu modifiquei. Quando eu uso uma planta, três, quatro dias, que eu vejo que não foi o que eu queria, aí eu modifico ela, eu troco. Eu vejo o que eu tenho e eu vou modificando. Isso foi um domingo. Daniel, eu tomei esse remédio. Minha tintura eu tomei antes de meio dia e tomei de seis em seis horas. À noite eu fui dormir. Eu fui de manhã, quando eu só dei fé que eu dormi, comecei o dia, que não senti nada. Estou boinha até hoje. Dia nove, fez um mês que eu fiz esse tratamento. Aí eu puxei. Não acredito. Mãe, eu fiquei boa, sem procurar o tratamento. Aí tinha marcado o autorrino. Aí eu fui. Chegou lá, ele examinou pra lá, examinou pra lá. Você não tem nada, não. Está tudo ódio, está tudo bem. Eu digo, maravilha, doutora. É, só isso que eu queria saber. Isso. Mas que planta que você usou nesse caso aí? Qual foi a planta que você estava usando? Eu estava usando canela de velho, eva baleeira e sucupira. Sim. Aí nesse dia que tinha saído a tintura da cavalinha, eu digo, eu vou modificar. Aí tirei a canela de velho, tirei a eva baleeira, aí fiquei com a sucupira e comecei a tomar a cavalinha. Mas, Daniel, parece mentira. É verdade que eu não ia estar aqui pra mentir, porque se um dia eu contar uma mentira pra vocês, que me contaram? Não sou eu que contei. O desconforto da minha perna, se eu observa, se eu não ficava em pé dez minutos, eu tinha que sentar com a perna cansada. Oxê, quando foi com quatro dias, eu mandei o meu menino ver quanto eu andei. Eu precisei de andar de pé de um lugar, de um local pra outro. Certo. Com quatro dias, eu estava tomando a sucupira e a cavalinha. Daniel, eu andei um quilômetro e meio que eu não percebi. Não é mentira, não. Um dia, se você vir em Maceió e eu tiver a oportunidade de ver você, Adalinha, bora olhar de onde foi que eu andei, daqui pra aqui. Eu mandei o meu menino ver um quilômetro e meio. Eu mesmo não acredito que eu fiz isso. Que coisa boa. Que coisa boa. E não senti nada. Eu digo, menina, foi que estou boa. Graças a Deus. A sucupira e a cavalinha. Aqui em tudo. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Olha só. E assim, você faz o tratamento, né? Essa autonomia, essa coisa, você não precisa depender de ninguém. Você escolhe o tratamento, você realiza o tratamento, os resultados acontecem e é mérito seu. As pessoas falam, ah, Daniel, foi você que me curou. Não, eu não curei ninguém. Eu não curo ninguém. Eu ensino as pessoas o caminho das plantas. Você faz isso muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.